Sim senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez neste programa na rádio web feito em casa Programa Hip Rock BH É isso aí com o meu amigo Claudio, né Pena Forte E esse aqui vos fala aí, tá gente doida Bom, o que que vamos falar? A gasolina aumentou e você se estrepou A gasolina aumentou e você se estrepou Pô galera, realmente o brasileiro não tem jeito, né cara Bom, vamos falar aqui com algo que nós vivenciamos de quinta pra sexta e sábados, Fisca Vedeu É, de quinta pra sexta aqui na Regap de Betim O pessoal da refinária, o pessoal que fazia entrega, simplesmente falaram assim, vamos cruzar os braços E cruzaram os braços e nisso aí falaram que ia ter faltas de combustível na região da igreja de Belzonte Gente, é revoltante, mais uma vez a gente vê as pessoas querendo correr atrás dos seus direitos Não estou aqui, querendo falar se você tem ou não tem esse direito Mas eu queria um pouco da reflexão de todos vocês o seguinte No momento que estamos passando o Brasil, estamos passando, não só o Brasil Mas o bundo, com esse negócio da pandemia, enchendo o raio do saco E lembrando vocês, senhoras e senhores, o bichinho é mutante Então ele está tipo nível X-Men ao quadrado já, viu É Dizem que está vindo lá da Inglaterra uma variante bem assim da cabulosaça mesmo Porque o meu medo é o seguinte, ela está bem da cabulosaça, velho Imagina se ela vinha estilo rainha da Inglaterra, cara, como é que vai ser? Momento piada ruim Mas bom Aí galera, o que acontece? A galera caiu para dentro dos pôs de gasolina, cara Gasolina que estava já R$5,19, foi para R$5,40, R$5,80 R$6,00, R$7,00 É foda, bicho Aí, cara, a galera fez aquela corrida que realmente acabou a gasolina nos pós Porque a demanda procura, né E o pau quebrou em alguns lugares, sim Porque estava absurdo, pô A gente veio de uma época do carnaval, se bem que a galera falou que não ia curtir carnaval Mas os postos estavam abertos, estavam já com um valor bem alto É, verdade Mas de tudo isso que acontece, aumentou mais gasolina Aí no sábado, que a galera já estava fazendo o filho de novo O pessoal falou, ah, vamos manter aí, porque vamos pensar um pouquinho na galera E, como se diz, voltamos aí Estaca zero Então você, meu amigo, quando ficou desesperado Ah, boitata, mas eu trabalho, eu tenho que ter combustível Eu não posso ficar à deriva Todos nós Mas o Brasil tem que parar um pouco e pensar, cara Nós somos uma época de pandemia, cacete O que adianta você estar com um carro cheio de gasolina, de combustível, o que for E aí? Ah, mas se precisar Se precisar é o quê? A verdade é que você está querendo dar um rolezinho diferente, né Se bem que teve nego, cara Olha só que loucura Eu fiquei sabendo de dois casos de gente que estava vendendo vagas Porque as filas estavam quilométricas no posto de gasolina É brincadeira, velho Mas é verdade Isso tudo foi no Brasil Mas, lembrando a vocês Que o nosso Pô, meu Eu tive que mudar o prefeito da Petrobras, pô O negócio não estava sério, pô Mudei, meti o general lá, pô Ok, beleza Mas será que estava no protocolo esse aumento? É, porque aí lançaram um aumento É Na terça-feira teve um aumento Um reajustozinho Então a gasolina que estava cara Ficou cara, mas voltou a ficar barato Mas a matemática que 4 menos 3 não é 30 Que é 5 mais 70 É, senhoras e senhores Infelizmente Não estou aqui para passar pano, não Mas fica essa reflexão Para você, brasileiro É Quando começarem a ter algumas greves Pare e pense Se realmente é necessário Se nós não devemos em si fazer igual a greve Cruzar os braços Mas eu queria aqui, neste momento Fazer uma pequena observação do seguinte Dia 2 de março De 1996 Um cometo, um meteoro Passou no Brasil E deixou um vazio Bom, meus amigos Até arrepio falar isso Mas aqui fica Fica registrado Estou aqui agregando Que emocionei Fica registrado aqui A lembrança 25 anos Sem mamão Nos assassinos O que tem a ver O que tem a ver isso? O que tem a ver é o seguinte A pandemia veio para brecar todo mundo Veio numa situação tão Crítica tão forte Que era para todo mundo Que era para brecar E o que aconteceu? As pessoas egoístas Ficaram mais egoístas As pessoas mais Egocêntricas Ficaram mais egocêntricas As pessoas que se elevam Mais Derrubando as pessoas É É chato falar nisso Mas o que tem a ver Os mamonas com isso? Alguns falam Ah, se eles estivessem hoje Será que eles não seriam cancelados? Cara, eu não estou importando Com isso não Eu estou importando Aqui naquela época Eles traziam alegria Traziam esperança para a gente Porque eles nunca Desistiram do sonho deles De ser uma banda de rock Fazendo sucesso É rock? Não é rock? É vários os estilos E é nesse amor Contagiante Porque hoje Eu sei e vejo Pessoas mais velhas Pessoas de todas as idades Quando houve mamonas Um pequeno Um disfarçar sorriso Sai nos Nos lábios de todo mundo Então fica aqui Minha participação No Hip Rock BH Com Claudio E vamos que vamos Porque os meninos Ezerabão E faz falta Manoel Que na cabeça Tem que se diga Alargar e forzaria Vem cortar na poderia Roda, roda, vira Solta, roda, vem Me passaram na bomba Ainda não comem ninguém Roda, roda, vira Solta, roda, vem Mestre, rei De serua Já me passaram A mão na bunda Ainda não comem ninguém Ainda não comem ninguém Ainda não comem ninguém